Ao Vivo Essa aqui a gente gravou no nosso volume 2 Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde vem, nem pra onde vou De onde vem, não importa Pois já passou O que importa é saber Para onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho um sol como abrigo Traz o que é ser e vem morar comigo De uma palhoça no canto da cega Será nosso amigo Traz o que é ser e vem correndo Demorando comigo Aqui é pequeno mas dá pra nós dois Se for preciso a gente aumenta depois Em uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Pegue a senhorita Vem morar comigo Doce Pegue a senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Aqui é pequeno Aqui é pequeno mas dá pra nós dois Se for preciso a gente aumenta Se for preciso a gente aumenta depois Vem morar comigo Vem morar comigo Numa noite de sonho e açaí Procurando emoções diferentes E depois de algum tempo parei Curioso por ser no ambiente Onde muitos tentavam encontrar O amor Numa troca de olhar Na galeria do amor é assim Muita gente Muita gente à procura de gente A galeria do amor é assim Um lugar de emoções diferente Onde a gente que a gente se entende Onde pode se amar livremente Livremente Numa noite de sonho e açaí Encontrei um lugar que eu buscava A galeria do amor me acolheu Vem melhor do que eu mesmo esperava Hoje eu tenho pra onde fugir Quando a insônia Quando a insônia se aposta de mim Na galeria do amor é assim Na galeria do amor é assim Muita gente à procura de gente Que a gente se entende Onde pode se amar livremente Onde a gente que a gente se entende Onde pode se amar livremente Eu não me amarei Eu não me amarei E parei nas no Rio Grande do Norte Festa de Janeiro Iê 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 Do tempo em que éramos duas crianças Pensando que o mundo era um favo de mel Ah, esse amor inocente era pra toda a vida Jamais entre nós tem a Deus repartida A nossa paixão e a gosto de ser Parece até que foi ontem o primeiro beijo Quando fecho os olhos ainda te vejo E sinto as batidas do seu coração Há tanta coisa bonita de um amor tão puro Parece mentira que aquele futuro Que a gente sonhou não passou de ilusão Veio no trino do tempo, o trem do destino Que foi te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação Solidão E nessas idas de volta Da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação Veio no trino do tempo, o trem do destino Que foi te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação Deixando-me aqui na estação Solidão E nessas idas de volta Da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro Da recordação Fiquei prisioneiro Fiquei prisioneiro Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que já estou em suas mãos Mas não posso imaginar no que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço um tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar e de perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas não quer viver fingindo Se eu não posso me enganar Meu coração Eu sei que te amo Cheio de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Me tem saudade Me tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Me tem saudade E ainda você quer viver pra mim Que eu sinto Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de beijar e te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Eu para a minha vida Só aparelhas Só aparelhas E ilhas sai ilhas sai ilhas dia Mas só quer viver fingindo Eu sei Chego de mentiras Eu te quero, mas Eu entrego a minha vida Só quer ser Diz que é verdade Que tem saudade E ainda não vença muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Valeu, Paredes! Alô, bem, Valadones, um abraço! Essa aqui eu gosto! Quando eu me escuto falar em você Eu sinto o corpo inteirinho tremer Você pode ser o que for Mas eu te amo ainda Sinto vontade de te ouvir falar Vontade louca de te abraçar Provar pra você que te adoro Ah, meu Deus, eu queria Como eu queria saber Meu amor, onde anda você Como eu queria saber Como eu queria Quando se ama Mesmo sofrendo A gente é feliz E quando penso Fico estarecido Como te amo tanto Assim Ai, 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 ai Quando a saudade me dá Eu grito o seu nome baixinho E canto pra não chorar Ai, 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 ai Venha me dar teu calor Que o passado Testemunha esse possessivo Amor Minha cabeça perdida no ar Leva meu corpo a qualquer lugar Tentando encontrar Tentando encontrar solução Pro meu mundo vazio Sinto vontade de te ouvir falar Vontade louca de te abraçar Provar pra você que te adoro Ah, meu Deus, eu queria Como eu queria Como eu queria saber Meu amor, onde anda você Como eu queria saber Como eu queria Quando se ama Mesmo sofrendo A gente é feliz E quando penso E quando penso Vivo estarecido Como um dia Mandado Assim Ai, 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 ai Quando a saudade me dá Eu grito o seu nome baixinho E canto pra não chorar E canto pra não chorar Ai, 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 ai Venha me dar teu calor Que o passado Testemunha esse possessivo Amor Amor Se nasceria Espequiam gravações Que querem são gravações E G-TEK Me ocupado de Roberto N1, 96 FM Ultrapromoções Se eu tivesse o coração, me dei Se tivesse ainda a ilusão, nem sei Coragem pra recomeçar o amor Boa anjo, pois amor assim, só um Agora é vida sem razão, por quê? De tanto horário eu só resenço A tua ausência mais e mais me faz Perdi o amor e devolvi a saudade Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Agora é vida sem De tanto horário eu só resenço Você A tua ausência mais e mais e mais me faz Perdi o amor e devolveu saudade Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Meu amor Meu amor Ao vivo Essa noite Essa noite eu dormi um pouquinho Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me Com emoção Com emoção E matando a paixão recolhida No delírio de felicidade Em soluço você me disse Amém Amém De repente em menos de minuto Você se transformou num culto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num culto E logo desapareceu E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desistei E as lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com vocês Amor Como é triste Acordar E não te ver E batando a paixão recolhida Do delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor E saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num culto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num culto Você se transformou num culto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desistei E as lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste Acordar E não te ver Sonhar com você Sonhar com você Sonhar com você Você olhou pra mim Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar ao fim Tentou me seduzir Tentou me seduzir Chorando me abraçou Seu corpo ofereceu Sua Pediu Me suplicou E perguntou Por quê? Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus E saí Saí da tua vida Eu só representava O chefe no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da tua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor Que os três Dessegados Tem um banho Arrocha Direto De olho D'água Dos bozes Primo Perguntou por quê? Mas eu não respondi Mas eu não respondi Mas eu não respondi Só pra não te ofender Sempre Me saí E saí Saí da tua vida Eu só representava O chefe no final do mês Você não respeitou Que te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da tua vida Saí da tua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor 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 Você Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar Eu já chorei demais Pela presença Pela presença de cada um de vocês aqui Por vocês terem vindo Prazer estar aqui nessa festa Maravilhosa novamente Ainda hoje tem Dózival Dantas E Luan Estilizado Ao ver chegar Ao ver chegar 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 O Ví Vamos Resumo Centro Mix Quer os seus gravações? Daquião gravações Eu nomeo Cedês e Maladice Cedês Você mentiu Você mentiu Quando jurava para minha fidelidade Fui apenas um escravo da maldade Você quis Você lutou e conseguiu Obrigado Caicó Você feriu Os sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o seu prato eu me enxuguei Por pensar que era por mim Que chorava Você mentiu Você fingiu Você brincou com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Que chorava Que chorava Que chorava Que chorava Não toque em mim Não toque em mim Hoje eu descobri que você não é nada Não devemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que eu senti Mas aprendi Fazer amor Pra te ver e sem sem de nada E quando eu te amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Você fingiu Você fingiu Você brincou É o fim do nosso caso na verdade É o fim do nosso caso na verdade É o fim do nosso caso na verdade Não devemos seguir Não devemos seguir juntos nessa estrada Mas aprendi Fazer amor Pra te ver e sem sem de nada Enquanto eu te amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Não toque em mim Não toque em mim Hoje eu descobri Que você não é nada Não devemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que eu senti Mas aprendi Fazer amor Pra te ver e sem sem de nada Enquanto eu te amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Obrigado parelhas Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Só bebendo Só bebendo pinga Alguém Alguém Que não era Que não era Dona Que não era 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 Essa bandida Que deixou da vida aí Só levando pinga Polindo os botões E na valida o coração E a sentença mais sofrida Seu Luiz em Queita Alô Caicó Alô Caicó Alô Cari Alô Cruzeta Alô Caicó Alô Caicó Alô Caicó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Terminou comigo por telefone, agora tô chorando e gritando sinome Oh, 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 deixa o tempo passar Oh, oh, vamos deixar rolar, eu sei que um dia você vai voltar Oh, oh, deixa o jeito que tá Oh, oh, deixa o tempo passar Oh, oh, vamos deixar rolar, eu sei que um dia você vai voltar Tudo que eu fiz pra te agregar, toda minha vida dediquei a você Um dia eu andei, pronuncia seu nome, mas nunca esperei Pendei na boca na flor, na estrada da vida Algo aprendi, que ninguém é de ninguém, deixa a vida seguir Oh, oh, deixa o jeito que tá Oh, oh, deixa o tempo passar Oh, oh, vamos deixar rolar, eu sei que um dia você vai voltar Tava aqui sozinho, nessa mesa de bar Ansioso esperando você me ligar Entre um golo e outro e você não ligou Esse que é uma mensagem e você me passou Uma, duas, três, quatro, copo e vi Não vou mais embora, não saio daqui Não vou mais chorar, não vou mais implorar A escolha foi sua, deixa o jeito que tá Dei um toque no seu celular Me retornou pra terminar Terminou comigo por telefone Agora tô chorando e gritando seu nome Oh, oh, deixa o jeito que tá Oh, oh, deixa o tempo passar Oh, oh, vamos deixar rolar Eu sei que um dia você vai voltar Oh, oh, deixa o jeito que tá Oh, 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 deixa o tempo passar Oh, oh, vamos deixar rolar Eu sei que um dia você vai voltar Tudo que eu fiz foi pra te agradar Toda minha vida me dediquei a você Um dia eu andei, pronunciou seu nome Mais do que esperei Peguei na tua telefona Na estrada da vida Algo aprendeu que ninguém é de ninguém Deixa a vida seguir Oh, oh, deixa o jeito que tá Oh, oh, deixa o tempo passar Oh, oh, vamos deixar rolar Eu sei que um dia você vai voltar Olha, cuidado, hein Oh, seu Zé Fica esperto Cinemagas A pressão do Piseu Se liga aí, seu Zé Preste atenção Abra o teu Cuidado com o Ricardão Hoje pela manhã Eu vi a sua mulher Entrando no motel No carro com o André Hoje pela manhã Eu vi a sua mulher Entrando no motel No carro com o André Oh, seu Zé Oh, seu Zé Sua mulher tá no motel No quarto com o André Oh, seu Zé Oh, seu Zé Sua mulher tá se vendendo Nas portas do cabaré Oh, seu Zé Oh, seu Zé Sua mulher tá no motel No quarto com o André Oh, seu Zé Não fica assim não A culpa é da sua mulher Que saiu com o Ricardão Oh, seu Zé Vambora no rolê Cachaça É o remédio Bebê Pra esquecer Oh, seu Zé Oh, seu Zé Sua mulher tá no motel No quarto com o André Se liga aí, seu Zé Se liga aí, seu Zé Preste atenção Abra o teu oito Cuidado com o Ricardão Hoje pela manhã Eu vi a sua mulher Entrando no motel No carro com o André Hoje pela manhã Eu vi a sua mulher Entrando no motel No carro com o André Oh, seu Zé Oh, seu Zé Sua mulher tá no motel No quarto com o André Oh, seu Zé Oh, seu Zé Sua mulher tá se vendendo Nas portas do cabaré Oh, seu Zé Oh, seu Zé Sua mulher tá no motel No quarto com o André Oh, seu Zé Oh, seu Zé Não fica assim não A culpa é da sua mulher Que saiu com o Ricardão Oh, seu Zé Vambora no rolê Cachaça é o remédio Bebita esquecida Oh, seu Zé Oh, seu Zé Sua mulher tá no motel No quarto com o André Oh, seu Zé E aí Oh, seu Zé Onde te pariu Onde te pariu Esquero Onde te pariu Onde te pariu Onde te pariu Esquero Onde te pariu Onde te pariu